Bom dia, meus amores! Eita, minha gente! Vocês nem sabem, a alegria que eu tô aqui, ó. Tem aqui umas piabas e vou começar. Eu gosto de comer, minha gente, mas de tratar não. Mas vai ser o jeito, né, eu tratar, porque vai ser o jeito mesmo. Vou mostrar pra vocês, viu? Olha, minha gente, que eu acabei de ganhar essas piabas. E aqui é piaba que a gente chama. Não sei aí onde vocês moram, qual o nome que vocês chamam. Agora eu vou tratar. Vou começar agora. Não sei nem que horas eu vou terminar de tratar essas piabas, viu, minha gente? Mas eu vou tratar todinha elas. Pra comer, minha gente, com cuscuzinho. Ixi, não vejo a hora de já tratar logo e comer. E sobre aquele refogadinho de ontem que eu falei, com legumes só. É simples e fácil. Ela colocou o chuchu, corta desse jeitinho, coloca pra cozinhar. Já tá cozinhado, né, mãe? Ainda falta bem pouquinho. Aí, a medida... É simples e fácil. Deixa a verdura cozinhando. Quando tiver num pontinho tipo não mole, num pontinho certinho de verdura cozida. Enfim, não pode ser muito tempo por conta do repolho, pra não ficar muito mole. Mas o propósito, ele ser cortado assim, tipo grande, que ele vai soltando, ó. Aí, depois disso, ela vai fazer um temperozinho, né, mãe? Refogar com tomate, cebola e um... O quê? Coentro. Cebola. Coloca quinó, coentro, tomate, cebola. E ela vai colocar quinó, aí vai... Eu vou mostrar passo a passo. Ela vai escorrer ainda esse e vai colocar o molhinho. Fica uma delícia. Aí, o legumes, eu acho que tem que ser a critério. Mas aqui, ela usou o repolho, o chuchu, a batatinha e a cenoura. Porque tá embaixo. Mas são esses os legumes usados. Pra quem pergunta, ó. Tá aqui, gente. Vamos aqui, né? O de touca pra conservar a escova, né? Porque vocês sabem. Aqui, gente. Aí, ela vai pegar uma frigideirinha. Tá lavando, ó. Botou pimentinho pra dar um gosto. Aí, vai pegar o coentro. Tá pegando mais coisa, ó. Aí, vai colocar na frigideira e vai fazer esse molhinho pra adicionar nos legumes. Uma da casa é ela aqui, ó. Meu Deus, tô fazendo a saladinha agora. Ai, mas eu queria tanto, mulher, aprender. Eu vou ter que aprender com minha mãe, gente. Salado, eu sei essas coisas basiquinhas. Mas algumas coisas dela, eu não sei. Não é que eu não sei. É o tempero que eu não consigo fazer igual. Mas, enfim. Aí, tá fazendo a saladinha aqui, ó. Contra isso, gente, ó. A gente chama aqui. Dá um gosto maravilhoso na comida. E aí, tá fazendo a saladinha. E aí, tá fazendo a saladinha.